Olá, voltei, olá, voltei. Aqui é Lutomiche, pra mais um, pra continuação do vídeo de relacionamentos, né? Aí, o que que vem pra você nos caminhos amorosos? Vamos ver aqui o louco e o mundo, tá? Muito bem, muito bem. É, dando continuidade, né, esse é o montinho número 3, vamos ver o que que o universo traz pras pessoas que ressoaram como apontador. O apontador traz pra mim uma energia muito de afinamento, né, de aprimoramento, que é o que ele faz com a ponta do lápis, né, ele aprimora. Vamos lá, ver isso, o que que o universo traz pra vocês do montinho número 3, que se conectaram com o apontador. Na vida amorosa, no quesito amoroso, o que que o universo traz? Ah! O louco duas vezes. O louco duas vezes. Eu gosto muito quando isso acontece, porque assim, né, reafirmando coisas, reafirmando coisas. Então, vamos lá, né, pra você que ressoou aí com o montinho número 3, eu tenho pra te contar que você é uma pessoa muito, uma pessoa muito esperta, muito rápida. Parabéns pra você, tá? Você aprende muito rápido com as situações da sua vida e você tem um grau de amadurecimento já assim, bem firme, pra poder lidar com as suas questões na vida, tá? Mas, como todo mundo, né, não podia deixar de ser, porque nós somos seres humanos e estamos aqui exatamente pra elaborar as nossas questões. Como todo mundo, você tem lá sua fraqueza, né, que é aonde? Aonde é? No quesito de relacionamento amoroso, tá? Todas as suas relações, né? A pergunta aqui é, por que diabo que toda vez que eu começo um trem, esse trem termina? Do nada, pra nada. O que que é isso? Me ajuda, alguém me conta, deixa eu ver, né? Que feitiço é esse? Não tem feitiço nenhum. É simplesmente algumas questões que você traz aí profundas, tá? Que você precisa elaborar, mudar a sua maneira de dar significado às relações. Por quê? Você é uma pessoa, pra quem vai ressoar com essa mensagem aqui, eu sou uma pessoa que eu caminho na vida de maneira muito... Não tem medo de correr riscos, eu vou e faço mesmo, tá? Porque eu já sei tudo que... Eu já sei tudo que a vida pode me proporcionar e eu estou trabalhando dentro de todas as coordenadas aqui. E eu sei o máximo onde eu posso chegar. Então, você não tem medo de arriscar, tá? Você gosta dessa adrenalina de estar sempre numa coisa nova, numa jornada nova, fazendo as coisas que te despertam essa sensação de... Estou arriscando, mas eu sei que vai dar certo, né? Porque você é uma pessoa que gosta de confiar. Mas, vem uma questão aí que no âmbito de relações amorosas, que pode ter sido, né? Vinda de seus educadores, dos pais dos seus educadores, ou de questões mais antigas ainda, tá? Que te trazem insegurança a respeito de si mesmo. Ao mesmo tempo que você confia em você, que você tem a visão real de quem você é e da capacidade que você tem. Ao mesmo tempo que você tem toda essa visão e consegue arriscar em várias áreas da sua vida, você traz um medo tremendo de se mostrar pro outro intimamente, no quesito da relação amorosa. Você morre de medo de comparação. Você morre de medo de não ser aceito, não ser aceita, tá? E isso vem de energias, assim, ó. É como se você precisasse mostrar pro mundo o tanto que você é... Como é que chama, gente? Pro povo que investe em ação é grupo de risco. Tiozinho. Um grupo de risco. É como que você, tipo assim, essa pessoa aí, ela não é confiável no sentido, assim, né? É uma pessoa que arrisca tanto, tá sempre em movimento, sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Como que alguém vai acreditar numa pessoa que não dá muito valor ao que já construiu? Porque você pode mudar a sua vida de uma hora pra outra. Hoje você tá aqui, amanhã do nada, você pode simplesmente resolver ir morar em Londres. E não querer mais brincar no Brasil, né? Ou nos Estados Unidos, ou em Roma, ou na Turquia, né? Você pode simplesmente querer mudar e ir. Então, assim, como é que alguém vai ter confiança em mim se nem eu confio em mim, né? Nesse sentido. Tipo assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei se eu quero estar. Mas você se esquece, né? Que assim como você, existem outras pessoas. E que basta que você se liberte dessa energia, né? Porque a partir do momento que você começa a ver uma relação. Quando a gente enxerga o relacionamento amoroso como uma estrutura rígida, que precisa ficar em algum lugar e se criar uma estrutura pra ter filhos, né? Que é tudo isso que todo mundo quer. Você não se encaixa no perfil. Por quê? Porque hoje você tá aqui, mas amanhã você pode estar em Roma. Amanhã você pode estar em qualquer lugar. Você quer estar em vários lugares, né? Mas, esse bloqueio que você traz, né? Que faz com que você não se arrisque nas relações. É porque você tem essa visão fechada sobre relacionamento. A partir do momento que você se liberta dessa questão, né? De se achar insuficiente pra um relacionamento amoroso. Porque você é uma pessoa que está aqui ali em todos os lugares. Seu Mercúrio tá super ativo. Você, que eu agora estou estudando Astrologia, tá gente? Estou entendendo de planetas. Vocês me aguardem que eu vou ficar só daqui. Daqui pra frente é só melhor o negócio. A partir do momento que você é uma pessoa muito ativa, muito comunicativa. Tá ali, tá aqui, tá em todos os lugares. Como é que alguém vai querer namorar uma pessoa assim, né? Porque hoje você tá aqui, amanhã. Você pode estar no Japão, em Roma, na Europa pra fora. Ou você pode estar na Rússia, ou você pode estar, sei lá, em qualquer lugar, pelo Norte. Onde você quiser. Não há limites para você, tá bom? Mas perceba, entenda, realize, sinta e relaxe. Que assim como você existem outras pessoas, tá bom? E que você pode sim abrir espaço a conhecer pessoas que são você, tá bom? Que você não precisa se sentir preso a um relacionamento. E que você não precisa sentir medo de ser abandonado por alguém, porque você é assim. Porque existem pessoas como você, assim também. E que podem ir com você nessa jornada. Tá certo? Então, assim, é o momento de você deixar pra trás essa forma de pensamento. Tá bom? Eu não tô vendo aqui nenhuma carta que me conte. Quer dizer, eu tô vendo aqui uma carta que me conta que vem, ou já está vindo, ou já tá aí, algum tipo de relação pra você. Se você tá com alguém na cabeça, deixa eu só clarificar aqui. Mas é, aqui me traz só uma energia de uma pessoa nova. Não uma pessoa que você, tipo assim, já conhece de longa data, não. Gente nova. Se você já traz essa energia aí, de conhecer, acabou de conhecer alguém. Perceba que existe sim, tá? Se você trouxe alguém em mente e essa pessoa, você acabou de conhecer, essa pessoa ali, ela tem uma grande chance de ser como você. Embora ela se mostre uma pessoa muito mais racional, muito mais pé no chão, né? Porque você, apesar de ser pé no chão, aparenta ser cabeça nas nuvens. Mas o seu pezinho, tá colado no chão, você sabe muito bem o que você tá fazendo e você não dá conta sem nó. Só que a imagem que as pessoas costumam ter de você, não todas, é que você é uma pessoa que de cabeça nas nuvens. Mas você sabe quem você é e você sabe do poder que você tem. E essa pessoa te vê exatamente como você é. E ela sabe que você tem o pé no chão sim. E ela está, assim, interessada em você, tá? E ela, e ela, ela quer muito uma oportunidade de te conhecer por inteiro, tá bom? Permita, se desapegue do medo e mude o seu conceito sobre relações, tá? Isso aí você pode fazer, trabalhando em você diariamente, fazendo também meditações pra ancestralidade, pra limpar essa energia de moralidade, né? E fazendo também meditações ou limpezas energéticas no sentido de se libertar de crenças. Inclusive, as crenças ancestrais e crenças sociais, tá bom? Porque você pode desenhar o relacionamento que você quiser, da maneira que você quiser. E sempre vai haver alguém, sempre vai haver alguém que combina com você, mesmo que pareça que não combina, tá? Se você está sozinho, sozinha e não conheceu ninguém, saiba que existe uma pessoa aí que já está de olho, querendo se aproximar de você. Então, se permita dar uma chance às relações, entendendo que o seu, a sua maneira de ver as relações está um pouco equivocada aí, está um pouco fechada, que você precisa abrir e ampliar o conceito sobre relacionamento amoroso, pra que você possa se sentir adequado, adequada também nesse quesito. aprimoramento, gratidão. Pra você que ressoiu com essa mensagem, leve pro coração, faça aí a sua transformação, tá bom? Se desmistifique esse quesito relacionamento amoroso na sua vida, vale muito a pena. Obrigada a todos que assistiram a essa jogada e as outras. Foram questões intensas que eu gostei muito de trazer a Toma aqui pra vocês. Espero que a minha proposta de trazer aí o conhecimento, um pouco mais de informação sobre si mesmo, através das energias do Tarot, sejam de fato transformadoras pra todos vocês, tá bom? Se você gostou, deixe o seu like e coloque no comentário aí a sua sugestão sobre o que você gostaria, né, de ver por aqui que a gente vai elaborando todo dia uma questão nova, pra você se libertar e ser feliz, que é isso que importa, tá bom? Deixe o seu joinha, gratidão a todos que me assistem. E se vocês quiserem me seguir no canal do Instagram, vai ser um prazer também me conectar com vocês por lá. É em voga com Lutomiche, arroba em voga com Lutomiche. Lá tem jogadinhas mais curtas e tem várias outras informações a respeito de manifestação e energias, tá bom? Beijos no coração e até a próxima.